Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Daniel Brunner, esse Botafogo tem condições de enfrentar o Real Madrid? Qual o Real Madrid? Calma aí, condição tem, né? Tudo tem, condição tem. É óbvio que tem. Eu tento responder agora, né? É, é evento, porra, tem que acontecer. Tem que acontecer. Qual o Real Madrid? Exatamente, é a pergunta que tem que ser. Se o Real Madrid... Caramba, mas mesmo assim, nem o Real Madrid... Real Madrid meio eu hoje. Mas hoje nem o Real Madrid... Real Madrid tá jogando bem. Então. Isso quer dizer que... Existe o mundo. Não, eu nunca vou falar que é impossível. Impossível não é. É muito difícil, é tipo... 90% de chance de não acontecer. Agora, no Super Mundial tem uma coisa que ontem, tava se falando, até o Holandinho que puxou essa letra, ele tem razão. No Mundial agora, esse que virou interclube, intercontinental... Intercontinental, é. Geralmente, quem se estrepa é o brasileiro ou o sul... Brasileiro, porque os argentinos, o calendário é igual ao europeu. Então, assim, a gente no Brasil que tem esse calendário, que se estrepa, que chega lá, é o último jogo do calendário. Então já chega, ó. E o time que chega no Mundial, chegou na Libertadores, chegou lá... E na Copa do Mundo vai ser o contrário. E o europeu, ele chega no meio de campeonato ali. É meio, né? É, na Copa do Mundo, todos os europeus vão estar cansados e a gente vai estar no meio da temporada. No meio da temporada, então assim, isso de repente... Não tô dizendo que pra ganhar, porque seria... Porque assim, eu acho que, por exemplo... Não sei se vocês acham... PSG e Botafogo da Jogo. Felipe Diniz, lá do Troca. Até conheci esses dias... Essa hora passada eu conheci o Felipe. Tava lá na redação. Ótimo apresentador. Sim, vai dar muito bem. Mas eu achei ele muito assim... Gente, eu tô assinando, tem que entender que, pô... Pegar o europeu, é goleado. Cara, não sei se... Não, depende do europeu. Assim, vamos pegar o... Você imagina, né? Goleado, cara. Se europeu... Os melhores brasileiros, vamos dizer. Botafogo, o Tex, continua enfiando. Contratando, pá. Flamengo tem um elenco muito recheado. Vamos dizer que traga ali três nomes interessantes, pontuais e tal. Palmeiras, a Tiana, ela tem que botar a mão no bolso. O Palmeiras tá cobrando. Ela tem condição de fazer ali também, ali... Sei lá, três, quatro nomes interessantes. E o Fluminense, esse é o que tem menos condição. Você imagina... Porra, pegar um jogo ali, europeu... Meio embagaçado. Você imagina, tipo assim... Jogo único, mata mano. Um Internacional em uma fase contra o Al-Wilau. Eu tô curioso pra ver um jogo desse, um exemplo. É que o Al-Wilau... Um Internacional em uma fase... Meio contra o Al-Wilau. É que o Al-Wilau tem um elenco europeu. Mas, assim, não sei. No Super Mundial, o Botafogo, pra passar de fase... Ele vai ter que ganhar ou de Paris Saint-Germain ou de Atlético de Madrid. O Fluminense pode descartar o europeu. Eu acho que o Atlético de Madrid é muito difícil. Com o do jogador, a diferença é absurda. Agora, no PSG, deve ajudar o jogo. Dá jogo, né? No PSG dá jogo. Ainda mais no estilo de jogo. Tipo assim, o PSG gosta de jogar com a bola no pé. É inegociável isso pro Luiz Henrique. Então, isso pro Botafogo é bom. Quanto o Atlético de Madrid, vai ser o contrário. Quais são os nomes do PSG? O Atlético de Madrid vai dar a bola no Botafogo. Quais são os nomes do PSG? E aí, depois, tem na léia a Rúlia Álvares no contra-ataque... A gente vai ter uma coisa que eu penso, que é assim... Griezmann, porra, Griezmann. O time brasileiro vai enfrentar os europeus. Tem lá a Manchester City, Real Madrid e tudo mais. Mas vão enfrentar também time ali de uma segunda escala. Esse Mundial acabou... O Borussia Dortmund... O melhor europeu hoje não tá. É o Líber. É. O Líber, o melhor europeu. Parado. E não tá. Não tá. Não tá. O Barcelona tá muito bem, não tá. Sim. O Real Madrid, má fase. Ó, tem Palmeiras e Porto, pô. Manchester City, má fase. É possível. Eu acho que Porto e Benfica são simples. Porto é o mais acessível. A gente tem recortes do... Do Porto é mais acessível que o Borussia. Do campeão da Libertadores enfrentando o melhor europeu, o campeão da Champions. Sim. E um mês jogando, né? Um jogo único ali, corrido, saindo do Brasileirão. E o europeu não deve colocar reserva. Porque vai valer muito dinheiro. É, e eles... A FIFA vai botar uma bala. Então, a Dazon comprou, né? Exclusividade. Parece que estão dizendo aí que o... A Dazon vai pro Brasil também? Não. É, mundialmente. Acho que a Dazon compra e agora... De repente ela pode repassar pra Globo, pra alguém. É... Eu acho que a KZTV vai transmitir, por exemplo, eu acho. Sei. Por enquanto... Eles estavam falando como se eles fossem transmitindo. Eles queriam a Apple e... Eles já tem o mundial... Exatamente. Devem dar a gente isso. Mas a FIFA fez uma venda diferente, né? Porque ela... Eu acho que ela tava cobrando 6 bilhões de dólares, né? Nesse sentido. Não, eles venderam a porra toda já de televisão. Já venderam toda. De marca que eles não conseguiram ainda conseguiram. Ah, parece que o europeu pediu 70% do valor pra eles. Sim. Então não seria uma... Não seria uma premiação igual pra todo participante. Que tinham dito antes que era isso. É, o europeu que ganha mais. Ah, 50 milhões pra todo mundo, não. Aí não dá. Aí não dá. No carnaval... Tem que... A penúltima escola recebe a maior ganha campeã. Eu voto que represente os brasileiros a Liesa. É isso aí. Vota a Liesa pra representar os brasileiros. Por que porra é essa? Chega lá. Porra, Florentino Pérez. Porra, Magnata Turco. Vamos votar. Piruinha. Piruinha. Vamos colocar os grupos aqui pra gente falar... Ah, tem que botar ali, porra. Coloca os grupos a gente, por favor. Bota aí, Unido de Padre Miguel, Beija-Fluz. É, vamos... Peguei de supetão, mas vamos continuar falando. Peguei de supetão, você pegou de supetão. Parabéns, é isso aí. A gente vai falando aqui enquanto eles olham. Mas, por exemplo, a gente não sabe qual Botafogo que vai chegar no meio do ano. Mano, eu fui, eu... E o Almada e o Luiz Henrique? Tomara que o... Porque a janela de meio de ano, ela existe. Então, acho que o Tex só pode manter... Os dois até lá. Agora, eu sendo o Luiz Henrique e o Almada, dizem que é pra eles saírem do Botafogo para o Lyon, né? Era dito. Assim, nas entrevistas, o Luiz Henrique dá a entender que quer ficar. Sim. E o Almada dá a entender que... Mais ou menos. Mas, mano, entre você jogar o final de temporada pelo Lyon, que não vai ganhar título nenhum. Sim. Que, no máximo, vai chegar em segundo lugar na Ligue 1. Quer jogar o Super Mundial, mano? Não, você vai jogar o Super Mundial e ainda vai poder ir pra um clube diferente. Você pode aparecer num Master City, num Liverpool da vida. Sim, o Adriel só volta pro Lyon também. É, acertado. Ele veio de empréstimo. É, mas ele veio de empréstimo. Eu acho que... Acho mais interessante que ele vai continuar no Botafogo. Eu acho que o que vai acontecer... Também acho que, do ponto de vista desportivo, acho que seria bem interessante pro Almada permanecer no Botafogo pra jogar o Super Mundial de clubes. Agora, parece que ele tem muito desejo de jogar na Europa. O Almada. Já final de temporada, é isso que eu não vou entender. É, chega no final agora. Me parece que o Almada... Ele pode, vai jogar na Europa. É. Então... Isso aí no meio do ano. Mas me parece, assim, pelas declarações assim que o Almada quer agora e o Luiz Henrique, porra. Sim. Até porque o Luiz Henrique, assim... Pegando seleção, tá bem. Pegando seleção, mano. Deixa eu falar. Decidiu o Libertadores. Se fosse o Luiz Henrique, mano. Fica aqui, mano. Eu pensava nem no meio do ano. Se assim, se der pra... Se der... O texto disse que dá pra... Tipo assim, quem decide... Nossa road é diferente. Quem decide é o jogador. Sim, sim. A gente tinha dito isso na entrevista, depois do título. Mano, o que que o Luiz Henrique precisa hoje da Europa... Sim. Pra ser referência? Mano. Ele só pode querer uma coisa, que ele tá atrapalhando aqui um pouquinho, que o Léo Diz tá até botando aqui. O sosseguinho, né? Indo pra fora, pode dar sosseguinho. É... 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 Mas aí não é culpa dele, né? Não é, exatamente. É tipo assim... Isso pode... Ah, foi até... Isso pode fazer... Mas ele quer muito... Ex-Bom, ex-Trogonoff. É isso aí. Parabéns, Cantarelli. Cantarelli, Cantarelli. Mas o copo é Almada, cara. Pra ser... Ele aqui no Botafogo, ele é titular. Cara, tem a cabeça prego aí. O Almada no Botafogo é titular. Ainda tem o endereço do Jarlon no Google, não, né? Meu Deus. Só pra falar uma coisa. Eu... Eu... Eu acho... Se eu fosse fazer um planejamento, assim, dos clubes brasileiros, eu só tentaria evitar até a final, eu acho que esse time, eu acho hoje, dos brasileiros ali, tirando o Fluminense, o Tricolor, não é por nada. Vocês estão brigando, mas não caíram brasileiros. Então, ano que vem, se tiver reforço... Algumas vezes vai classificar no Super Mundial. É, é. Eu acho assim... Bayer. Bayer. Mamelode. Irmão, o Mazembe eliminou o Internacional. Caralho. Isso só aconteceu uma vez na história. Aconteceu uma vez na história, o caralho. Foi. Quantos clubes brasileiros queriam nascer no final? Não, o Lada... Foi um time da África do Sul. O Idade. Porra, mas caíram pro time de Marrocos. O Idade, Casa Blanca, caiu o Galo. É normal. Foi o Raja? Foi o Idade. Meu, meu... O Idade tá no Mundial. O Rafael Oliveira lembrou bem ontem, na transmissão do sorteio, é mais normal os clubes brasileiros caírem para times asiáticos na semifinal do que ganharem de europeu. É muito mais normal isso. Sim, mais normal isso. Mas o que seria o recitimento, né? Mas isso tá... Mas foi inaugurado na média. É maior. Mas também não é ganhar de europeu. Desculpa, eu discordo isso aí. É ganhar do melhor europeu. Tudo bem, mas tu perde pro asiático, que é pior que você. Sim, mas é do melhor europeu. Isso aconteceu com... Qual é o nome do time? Mamelóide? Mamelóide. Vamos enfrentar os outros, mano. Dependendo do dia. Tem como dar zoom em cada grupo, pra não ficar vendo o ref? Não, não. Não, foda-se. Grupo A. Pô, ele tá exigindo. O Boninho tá demais, hein? É pra facinho. O Boninho tá louco. É pra não querer ficar fundido nas outras coisas. O Boninho tá louco. Pra cá, subiu a cabeça. Conhece os times todos pelo escutinho aí? É, isso aí. Então, também, todos. É o desafio, vamos lá. Mas eu sei, eu sei. Do grupo do... Não, vai Luiz Guilherme, você tem que ganhar. Eu não sei. Porto, Auali... Ah, sim, sim. Ah, vai. Auali que jogou com os Palmeiras e o outro Mundial. Estão falando assim, a Palmeira pegou uma barra, batalha pra lembrar que, assim... E que vai enfrentar o Botafogo. Auali é o Egito. Estreia. Palmeiras e Porto. Quem ganha? A estreia é essa. É. Caramba. Com certeza. Sim, sim, sim. É isso. Tá na ordem. Eu acho que... Eu não sei se, assim... Não, a estreia do... O Porto não tá bem, né? O Porto não vive o momento. Não, então tá errado. A primeira tá na ordem certa. O B não tá na ordem certa, não. Não, mas sorteia lá. C3. Sim, mas aqui não tá na ordem certa, não. Tudo bem, mas vamos lá. Tá na ordem da estreia, não. O Arly... Não tá fogo que está contra o PSG, não. Não sei. É Cearro e Saulo. É Cearro e Saulo. Ah, então tá certo. Então tá certo. Então, por exemplo, a Palmeiras e Porto. A Warly e Inter Miami. Então, assim, o Porto... Eu não sei o que esperar de a Warly e Inter Miami. Tá Palmeiras e Porto. Vitória do Palmeiras. Ou então o Messi tira da cartola, porque o time do Miami é fraco. Cara, eu fiz jogos que eu fiz jogos que eu falei dos Estados Unidos. Parece, tipo, adultos... É, então. E aí, uma molecada. Tá ligado? O Soares entrou fazendo muito gol, tanto que o... Eu busquei isso aí. Mas vamos lá. Palmeiras e Porto. É, Jordi Alvaro. Palmeiras e Porto. Velhos. Palmeiras. Cara, Palmeiras, mas assim, esse Porto tá uma baba, baba, baba. Tá mal. Tá mal. Não tá disputando esse tipo de direito. É aquilo, né? É, tem jogadores... Eu duvido que o elenco do Porto seja o elenco pior do que o do Palmeiras. Liga Portuguesa. Ah, tem jogo. Mas tem jogo. Eu acho que tem jogo. Eu não vou dizer se o Palmeiras é favorito nem o Porto é favorito. Acho que tem jogo. No dia ali... O Porto é o segundo colocado atualmente. Sendo que tem um jogo a mais que o Benfica. É que tem a parte física. O europeu trabalha melhor essa parte física, né? O time do Porto na última partida deles, ó. Presta atenção. Diogo Costa. Otávio ex-Flamengo. É, veio no titular, Otávio. Pérez. João Mário. Francisco Moura. Nico Gonzalez, que é um bom jogador. Francisco Moura? Eu estaco. Pepe, ex-Gremio. Eu estaco. Fábio Vieira. Coragem. Galeno, que já foi pra seleção brasileira. Galeno na bola, arraia no gol. Ele não gostou muito disso. Ele não gostou. O Moridion no ataque, que é o... Galeno na bola, Galeno no gol. É o time... Não, mas isso a gente não ia debater, não. Aí o Mengão, o Mengão foi... É um grupo acessível do Palmeiras. Tem a notícia... Mas assim, Miami, vocês concordam, né? Miami é como o Messi acordar, né? Sim. O Messi e Soares. Resolveram jogar, foda. Cara, eu vejo o Palmeiras... Não... Eu não acho loucuro o Palmeiras ganhar os três jogos. Os três? Olha, o time do Egito, cara. Imagina o Palmeiras ganhando o time do Messi, mano. Ia ser engraçado. O Messi, puta. O time brasileiro são... O Palmeiras é melhor que o Inter. É, vem. O negócio é o Messi e o Soares. Vocês viram a polêmica do Leão? Eu vi o Tita falando. Exatamente. Essas, amigos! Já ganhamos do Flamengo duas vezes. Vamos pra testar. Tita, você é pica, porra. Você é pica. O Tita? Tita, é. Ídolo do Leão. Deixa o Tita comigo. Esse aqui. O mais querido não é muito tempo. Grupo B. Qual o ano que ele comemorou o título contra o Flamengo? 72. Vasco. Vasco. Não, é 80. Tita! Tita! Ele vai depois do Mundial, né? Não, é 80 e pouco. Ou ele volta pro Flamengo? Eu acho que é 87. É, 80 e pouco. Grupo B. Tita! Muito difícil pro Botafogo. Difícil. Agora é só comigo. E a tarefa do Botafogo é ganhar de um ano, meu. Paris, Saint-Germain e Botafogo. E aí? Então, cara... Escalou o Saint-Germain aí. Tem esses bonecos ainda aí? Vitinha. Tem, tem, tem. Vitinha. Vitinha é bom jogador. Vitinha, Dembélé. Tá porrada de... Então, é. É melhor do que o Porto, né? Os negros maravilhosos. Então, esses afro-franco-africanos. Vamos lá. Ó, vou falar o time que empatou em 1x1 com o Nantes na última rodada. Botafogo ou Nantes, pô? Dona... Ó, no gol, Donnarumma que falha para um caralho. O Donnarumma, ele é aquele maluco por ter o nome do caralho, mas... É, lateral direita. Hakimi, bom pra caralho. Marquinhos, chora da seleção. Aí tem um William Patti, que eu não conheço, que é o outro saqueiro. Ah, eu conheço. Cadê o Beraldo? Cadê o Beraldo? Lateral esquerdo. Nuno Mendes, bom lateral. Meio de campo. Meio de campo é bom, só que é muito novo. Vitinha, João Neves e Fábio Ruiz. Fábio Ruiz é o mais velho. É, mas bom, bom meio de campo. Aí o ataque já dá uma caidinha legal. O Lee, que é o ponta-coreano. Sim. O Gonçalo Ramos, que é ok. Ah, aquele que substituiu o Cristiano na Copa e meteu três gols, né? Meteu aquele hat-trick na Copa no lugar do Cristiano. Mas o Gonçalo Ramos, eu acho... E o Barcolá, que é o meio que o substituto do Eupapê. O Dembeleu não jogou. O Dembeleu não jogou essa partida. No banco, ó. O Beraldo tá no banco. O Zayemery, que é um bom jogador também, que joga a maioria das partidas também. O Dembeleu entrou no segundo tempo. Aí quem não entrou? Beraldo, Colomuani, Asensio, Escrina, Zaguei e Savanove, que é o goleiro reserva. É o Beraldo ou Fabrício Bruno? É. Mas é o que eu falo. É um time que vai jogar com a bola no pé. É. E o Botafogo... E o Botafogo na transição. Fogou. Fogou. A ideia é essa. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Maneiro vai ser. Luiz Henrique dirige o PSG, né? Luiz Henrique dirige o PSG. Aí, no... O Fogão estreando contra o Seara, o Saunders, de João Paulo. Ainda lá? E jogando no Botafogo. Ainda lá? Ainda está lá. Mano, aí o Atlético de Madrid é uma pica, tá? É, aí fodeu. Eu não vou pegar esse... Eu vou pegar o da BBVA. 5x0 contra a Valladolid. Podia ter esse encontro, né? O time que foi a campo. Ó, o time que foi a campo do Atlético de Madrid. Vamos lá. O Black, um dos maiores jogadores do mundo. É, pega muito. Llorente, bom lateral. Está jogando de lateral agora. Bom lateral. Rodinho. José Maria Jiménez, bom zagueiro. Miranda. Lenglé. Fraco. Felipe Luiz. Galan, na lateral esquerda. Ok. Javi Galan, ok. Galan. Pablo Barros, desconheço. Rodrigo De Paul. Bom. Gallagher, que veio do Chelsea. Ok. Ok. O Galicia dos dois? Noel. Noel. Simeone, que é o filho do Simeone. Bom jogador. Ah, Nefotismo. Tá titulado, né? Ah, agora pelo menos. Se é o Tite ou o Grinning? Aí o ataque é uma pica. Julia Álvares e o Griezmann, que é tipo assim, o Griezmann é absurdo. É, o Griezmann é absurdo. Aí no banco... Griezmann, que é amigo nosso, foi errando o Calais. Tem isso? Tem isso. Ele mostrou. Aí no banco entrou o Sorlote, que é um bom atacante. O Griezmann, olha a informação. O Griezmann viu o jogo do Botafogo. Aí. É, agora... Já conhece. Já conhece. Viu a final da Libertadores. Aí entrou no segundo... Já diria o Léo de Carmona. Legal. Legal. Entrou no segundo tempo o Koch, entrou o Sorlote. É o eterno Koch, né? O anjo é o Corrêa também, eterno anjo é o Corrêa. É eterno... É, décimo segundo jogador. É, doador. Ele repete a última palavra que eu falo. Igual o Kramer Machado. Aí o... Ele repete. 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 Aspiriqueta tá vivo aí. Pensei que tinha sofrido em Pitman, não? Sofreu. Vamos lá, o Ceará ou o Saúl. Ah, peraí. Vamos lá, vamos. Um fogão, a gente tem que ver. Só conhecer o João Paulo, pô. Tá lá. João Paulo, Lodeiro, acho que não. Lodeiro, impossível, Lodeiro. Por que isso? Mano, tá aqui que o Seattle Saúl, a próxima parte do Seattle Saúl vai ser quando o Botafogo. Ele não vai jogar mais nenhum jogo. Depois desse tempo. Aqui, ó. Em 191 dias. A boa preparação da história. Que isso? Seis meses de preparação, pô. Porque... Mano... O Bruno vai entrar, mano. É, preparatório... Eu acho que não saiu... É, preparatório da prova da UERJ, tá ligado? É, preparatório da prova da UERJ, tá ligado? É, é isso. Aí tá. Deve ser, porque não é possível. Não, seis meses de fogo. Não é possível. Mas na NBA é assim. NBA são cinco meses, isso aí. Tem preparatório de concurso. Já fez preparatório de concurso? Segue aí. Calma aí. Segue, vai. Nunca fez? Já fiz, já fiz preparatório de... Vamos lá. Seattle Saúl, calma. Vai. Vitória em cima do Los Angeles. Pô. Boa. Vamos lá. Ele gosta, ele gosta. Los Angeles. O gol. De Gabriel Peck. Stefan Frey, se eu não me engano, ele é suíço. É aquele Frey? Eu já tirei muito do FIFA, eu já sei. Tinha um Frey, né? Mano, a zaga é um negócio assim que eu não tenho a menor ideia. A zaga, Bell, Reagan e Gomes Andrade. Hã? Gomes Andrade. Meio de campo. Reed Baker Whiffin. Pô, gosta de jogar os estadunidenses. Reed e Rayfling. Reed Baker Whiffin. Alex Larris. Os irmãos Bradley. Os irmãos Bradley. Reed Vargas, Christian Roldan e Alex Roldan. Você é que são os irmãos? Irmãos do Águia. Vilma Roldan. Vilma Roldan. Vilma Roldan. Aí o armador é o Albert Ruznack. O ataque é o Jordan Morris. E o outro atacante é o Pedro Della Vega. E o João Paulo no banco. Aí no banco. Pô, o João Paulo tá prestigiado. Entrou aos 106 minutos da partida aqui. É, Raul, Rui Dias, João Paulo... Rui Dias. Jogou no Brasil. Peruano. Deixa eu ver aqui. Rui Dias? Rui Dias. Jogou no Curitiba. Deixa eu ver. É verdade, pô. Atacante? E o Rui Rei? Pera aí, vamos ver. Rui Dias. Eu vou te dar essa informação. Peruano, jogou no Curitiba. Pera. Não garante isso. Calma. Tô garantindo já. Ele tá lá no transfermário. Jogou no Brasil. Calma aí. Calma o Rui Dias. Calma aí. Depende da velocidade da informação. Calma, galera. Enfim. Vai falando, vai falando. Eu tô vendo. Grupo B. Grupo D. Grupo D. De um europeu pra passar. Grupo D. Não, grupo C. Eu não tenho brasileiro. Tô pulo C. Tá. Jogou no Curitiba. Ah, acho que passou. Jogou no Curitiba. Bahia e Benfica. É, eu também. Em 2012. Benfica de Bruno Laje. Benfica Laje. Será que vai existir um encontro? Eu torci muito pra Benfica e Botafogo. Ó, vai cruzar em X ali. Mas o Botafogo nas oitavas pode pegar... O Flamengo, eu acho, né? Não sei. Grupo C. Botafogo. Bahia de Munique. Auckland City. Boca's Juniors. E Benfica passam Bahia de Munique. Acho que fosse... É, porque o Boca... O Boca só cobra caro na camisa. Grupo D. O jogo do Flamengo é contra o Leão, né? Então, o Flamengo tem essa possibilidade, né? De descartar. Mas tem que ganhar. E o Esperança. O jogo do... Esperança. O Esperança do Tunísio. O Flamengo já ganhou do Esperança. 1x0. O gol do Marcelinho e Carioca. 93. Sério isso? Aqui temos o Boca. Exatamente. Um dos últimos jogos de Maestro Júnior com a camisa do Flamengo. Caramba. Amistoso, né? É, um gol totalmente... Um gol de cabeça do Marcelinho. E o Leão já aprendeu duas vezes, né? Do México. Leão. 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 Se fudeu duas vezes. Leão é outro. Leão. Vai te falar. 3x2. Flamengo e Chelsea. Um jogo muito... Ah, você já tá no... Não, é o grupo B. É o grupo D mesmo. Flamengo e Chelsea. Aí, amigo. É um jogo divertido. Divertido. Dá um Chelsea aí. Cole Palmer. O Cureja. É um time novo, né? Mano, vou pegar aqui. Dá um Chelsea aí. Mudrick. Estevão. Vou pegar aqui. Não, o Estevão deve estar no Palmeiras ainda. Não? Meio do ano? É meio do ano que ele sai, né? É. Vamos ver. O time do Chelsea também, mano? Não faz uma fumaça? Não, não, mas tá em segundo lugar da Premier League, pô. Empolgou, empolgou. Esquece esse momento. No dia que eu tiver medo do Chelsea, empolgou. Vamos lá. Não tem medo do Chelsea. As finais de Mundial mais equilibradas, o Europeu foi com o Chelsea. No gol. Você tem medo do Chelsea? Olha o corte aí. Medo do Chelsea? O dia que eu tiver medo do Chelsea. Quantos títulos continentais do Chelsea tem? Tem um. Não. Dois. Dois. Só o meu tem três. Pronto. Boa, irmão. Porra. Vamos lá. No gol. Jorgensen. Na lateral direita, Malogusto, o francês. Na zaga, o Dizace, também francês. É cheio de francês o time do Chelsea. O outro é o Adarabio. O Arcelio Wenger, o tag. Na lateral esquerda, o Cucurede, que jogou bem pra cair na Eurocopa e agora titular. Aí tem o Caicedo e Enzo Fernandes no meio de campo. Ótimo. O Caicedo e o Espatuliano, né? O quê? O Cucurede é espanhol. O Caicedo e o Enzo Fernandes. João Félix, Cole Palmer, Maduek e Encucu no ataque. Encucu. Mano, ué. Aí no banco tem gente pra cair. Tem Sancho. Tem Renato Veiga. Sancho... Não, o Sancho tá jogando bem agora. Tá bem. Tá jogando bem. Você pode descartar esse resultado e classificar com a vitória do Esperança e do Leão. Só que eu acho que o grande jogo ali, Flamengo e Chelsea, pô. E aí, ó, Estevão estará no Chelsea. Ou não. Não sei. É, porque eu garanto que vai estar. Pela data, né? Ele deve estar indo, né? Se ficar o Davi Luiz, por exemplo, já jogou no Chelsea. Felipe Luiz no banco. Felipe Luiz já jogou no Chelsea. Ele dois também. Não, o Felipe Luiz, pô, ele é querido na torcida do jogo. Grupo E. Então passa o Flamengo e Chelsea, né? Eu acho que sim. É Flamengo e Chelsea. Grupo E. É River Plate. Inter de Milão e River Plate. Inter de Milão. Monterrey. E o Naua Red Dylons. Naua Red Dylons. Não me engano. É, eu acho que a Inter. É, sim, é, sim. E acho que o River. Como é que tá o Monterrey? Então, o River e Monterrey ali. É. Os times mexicanos. Como é que tá o Monterrey? A gente não quer saber como é que tá o Monterrey. É, mas assim, os times mexicanos investem. Não são aquela baba. É. Então, assim, eu acho que River. E o River, se fosse o River de 18, River de 19, eu cravava aqui. E o River tomou um saco de bugado que o Galo tá brigando pra não cair, cara. É, o River, tudo bem, tem tempo, né? De repente o Galhardo faça uma reformulada agora. Verdade. Ele vai ficar mais tempo, mas eu acho que o cravo ali Inter de Milão, lógico, né? É, e ali o River e Monterrey, é isso também. Também acho que é isso. Agora vamos lá. Conflusão, Borussia, Usain, HD. Não é 4K, é HD. HD. E Sundowns. Merda, hein? Pamelode e Sundown. Ah, depende do que vai acontecer muito com o Fluminense, né? É, depende do Fluminense e... Eu acho que é Borussia e o nosso Usain aí, Davi. Cara, o Fluminense... Sim, o Fluminense, irmão. É, cara. O Fluminense de hoje, eu não boto o F1, não. Tá de sacanagem. O Fluminense de hoje, eu não boto o F1. Agora o Fluminense... Mas não vai ser esse Fluminense. O Fluminense fica na Série A. Ah, pode ser o pior. Pode ser o pior. O Fluminense fica na Série A. Mário Bittencourt, mete os pauzinhos, traz uns jogadores ali, dá uma reforçada. Mas Fernando Diniz... Não, eu gostei desse time fácil pro Fluminense. O Fluminense tem uma fase, né? Tá. Eu gostei. Você teve boa fase, onde? Pela última vez. Aí fodeu, aí vai, agora vai ser... Cada vez vai mudando o argumento, o argumento é o mesmo. Será que ele vai no Diniz ou eu trairia um suposto... O Pesolano vai pro Santos. Suposto Carvalhau. É, esse Carvalhau. Assim, o técnico europeu... Cara, o Carvalhau, se nunca treinar no Brasil... Vai ser um negócio... Vai ser um fracasso na carreira dele. Vai ser um fracasso. O Borussia vive um... Na Alemanha... Não, ele perdeu agora pro Bayern, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Puxar aqui. O Bayern é sempre do de cabeça, eu tenho medo de falar merda. Onde é evitar, porque eu evito o Bayern sempre. O que é? Os caras não sabem brincar, tá ligado? Falar de cabeça eu evito pra não falar merda. Empatou. É, time do Bayern não sabe brincar. O time que empatou com o Bayern na última rodada. Vamos lá. É. É. Cobel, Eiton, Heysson, Schlotterbeck... Cobel. Ben Sibiani... Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Cobel, quem? Gros... Hã? Schlotterbeck. Gosto muito de Schlotterbeck. 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 Maximiliano, Bayer... Pô, tá parecendo eu, hein, Buenos Aires. Sabitzer, Gitsen, Guirassi... Caralho, irmão. Guirassi. Boita foi... É, irmão, tô com pena do narrador. E no ataque? Narrador esse jogo aí, irmão. Não, é o Guirassi, pô. O Fulcruc tá no West. Ah, foi no West, né? Fulcruc. Gruto feio, esquece. Toca no Fulcruc, que é gol. É, mas esse grupo aí, ó. Esse grupo aí é feio. Feio que era o F, né? Grupo feio. Grupo G. Grupo feio, pacalho. Manchester City. O Idade Casablanca. O... Hawaim. É Juventus. É, Juventus. É, Casablanca e... Qualquer coisa diferente disso aí, você é uma zebrança. Casal, imagina. Casablanca, maçã. Que é a torcida. Sim. Porra, o Guardiola se arranhando todo, dando cabeçada atrás. Se arranhando. Ah! Aí é City Juventus. Ó, o Vinícius Santos falou bem. Ninguém vai entender nada quando o Léo Gamalho cravar no Borussia. Léo Gamalho vai jogar igual? O Fluminense. Não, o Fluminense. O Fluminense vai jogar o Super Mundial com o Elvis de meia e o Léo Gamalho no ataque. Caralho. Cara chato. E o Pimentinha é a pós-esquerda. É, Pimentinha. É um vídeo com o Sérgio Goiâniense, Goiás, Canhoto. De mal. Jorginho. Aquele também, aquele. Todo mundo diz que acabou o 10 no Brasil, é que ninguém assiste a Série B. O goleiro Márcio. Ninguém assiste a Série B. O goleiro Capitão, batia foda. O Regis, mano. O Regis é o maior 10 da história da Série B. Renato Cajá. Renato Cajá. Tinha aquele Júnior Xuxa, lembra? Júnior Xuxa. É. Acordava. Ah, tem Vissopa. Júnior Viçosa. Ah, porra. Júnior Viçosa. Júnior Viçosa é bacana. Agora. O Selmo Ramon. O William Pott, que é. Tá a nova aí. Então. Ó. Grupo H. Real Madrid. Aulilau, Pachuca e RB Salzburg. Nosso. Cara. Real Madrid e Aulilau. O velho. Pode? É, então. Calma. Cara, que eu torci de cair Aulilau e Flamengo, mano. É claro que você tá sendo. É mais difícil. É mais difícil. Olhado. Primeiro que vai ter um reencontro com o Gabigol ano que vem. Nesse evento aí. Vai. Ué. Se ele for pro Cruzeiro. Vai. Mas tem um reencontro. O Gabigol. Ué, porque eu falei pro Cruzeiro. O Gabigol do Flamengo. O Gabigol do Jesus, pô. Estão falando aqui que o Lelê vai ter hat-trick também no Borussia. Quem? Lelê. Lelê. Cara, ali de elenco, é real. E é o Aulilau. Viu o elenco do Aulilau, mano? É o único europeu, pô. O nosso time do Salzburg. O Salzburg é bem ruim. É ruim? Ele caiu porque a FIFA criou lá um critério que aí sobrou pra ele. Sobrou pra um campeão de liga. O Barcelona não foi. Aí vai o Salzburg. O Liverpool não foi. Foi o Salzburg. O Atlético de Madri foi porque... Rank de quê? Rank, né? Era outro rank. Deve ser o rank, pô. Começa a cartear o motivo. É. Foi por quê? Campeão aí, campeão aí é City, campeão aí é City, Real Madrid, Inter foi campeão ou não, foi vice, foi vice, foi vice, Inter não ganhou não, peidou pro Real, pô. Não, tu foi campeão da Série A, pô. Qual é a vaga? São os últimos 4 anos, os 4 campeões da Champions e ranking. É, mas aí o ranking é muito em cima dos campeões das ligas também, entendeu? Então, o Atlético de Madrid manteve mais uma regularidade com o Barcelona. O ranking da Liesa é mais organizado. É, o Barcelona foi mal, não sei. O ranking do Brasil foi melhor, campeão, só campeão, campeão aqui da América do Sul, né, só campeão. Não, e o Boca? O Boca todo de ranking, é. Só campeão e o Boca. No Grupo C você vai de boca? É. Não, eu vou de barra. O nosso Leipzig já tentou roubar. No Grupo C você vai de boca? Ah, eu evito ir de boca, né? Você evita? Evito. Agora, eu não sei, quando... E nele dá vontade, mas ele não... Agora você é muito louco, quando eu jogava videogame, os primórdios, né, eu tinha mania com meus amigos de fazer essas ligas assim. Aleatório. Juntar o mundo todo, muito louco isso daí, aí vai rolar essa porra. Juntar o time brasileiro, sul-americano, europeu... É, eu tô me sentindo no breastfoot. Brasfoot? Lfoot, breastfoot. É breastfoot. Isso é uma parada, isso é muito louco, porque eu sempre fui um cara entusiasta. Você é um entusiasta? Entusiasta de uma liga mundial. Qual é o brasileiro que vai mais longe desse super mundial de clubes? Achei aqui, ó, achei aqui, achei os motivos, os motivos do porquê. Que pariu, velho. Achei os motivos do porquê, porra. Vai. Vai. O Paris Saint-Germain veio por conta do ranking da UEFA, o Bayern de Munique, ranking da UEFA, o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, Liga dos Campeões, é... Só os dois. Porto e Benfica, ranking da UEFA, Juventus, ranking da UEFA, Atlético de Madrid, ranking da UEFA e o Salzburg, ranking da UEFA, é isso. Qual o ranking da UEFA que se encaixa o Salzburg aí? E não o Lívio e o Lívio e o Barcelona. Que loucura, né? E o Lívio ganhou há pouco tempo também, tinha, e foi final. Qual brasileiro vai mais longe? Cara. Botafogo pode cair na primeira fase pelo grupo, né? Não, mas aí... É que eu não queria saber qual é o chaveamento, tá ligado? Eu acho que o Flamengo, Botafogo, Palmeiras e aí por último o Flamengo. Botafogo e Seattle, Botafogo e PSG. Ah, não, mas eu acho que o Luiz tá querendo saber qual é o grupo da Copa. Oitavas de final, quem vai pegar? Ué, mas não é Grupo A com o Grupo B, Grupo C, Grupo D, E, F, G e H? Acho que pode ser, cara, pode ser. O primeiro do A, o segundo do B. Pode ser Palmeiras e o Botafogo. Pode ser Palmeiras. De novo? Só se... Quem deve botar? É, o Botafogo segundo, Palmeiras primeiro, ou vice-versa. Quem pipocaraz? Se for isso, fodeu pro Mengão, porque aí... Se for o segundo do grupo, vai provavelmente pegar o Bayern. Só o primeiro tem jogo. O primeiro tem jogo, aí, Benfica. Fizeram simulador ainda não. É isso aí, igual a Copa do Mundo, né? Então, vamos lá. Pode dar o Palmeiras e se o Botafogo passar. Difícil o Botafogo passar em primeiro. É. Pode rolar o Palmeiras e o Botafogo nas oitavas. Não, se o Mengão for bem no jogo, nos adversários menores. O Flamengo tem que fugir do Bayern. E empatado, é, exatamente. Ó, pode pintar Inter de Milão e Fluminense, aí, ó. Ah, fudeu. O Fluminense já jogou com a seleção italiana, já conhece. Real Madrid e o Pachu. Vai ter o Real Madrid e o Pachu, cara. Vai ter o Real Madrid velho. O Palmeiras pegou o grupo mais acessível, tirando o Fluminense, que eu acho que é o pior time. E ele é uma sequência que pode pegar o brasileiro, né? Mas só pode pegar o time... Ele passa por isso ali, ele passa em primeiro, e o Botafogo passa em segundo. Ele pega o Botafogo. Ele pega o Botafogo. Imagina esse jogo. Vai ser atracagado. Aí, aí, vai atracagado. Botafogo e Palmeiras de Napa. Aí o Tex vai puxar para o Miami. Botafogo do que pegar o Atleti o Madrid. Claro. Aí o Tex vai puxar para o Miami. Não, vai para o Miami aqui, eu vou fazer uma força. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla para dar uma moral para o melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto. E aí, vamos lá.